De 6 a 8 de setembro irá acontecer a segunda edição da Grande Vaquejada no Parque Dona Neuza, que fica localizado na BR-222 a 8 quilômetros do município de Itapecurumirim, sentido ao município de Vagem Grande. A cidade inteira comentando do evento, da vaquejada, afinal a gente está fomentando o esporte e a cultura nordestina e a gente tem o prazer de fazer essa vaquejada para a população de Itapecurum e do Maranhão inteiro, para curtir, o Maranhão inteiro está se comentando da vaquejada e com certeza vai vir em peso. E os competidores já estão na expectativa deste grande evento. Rapaz, aqui as expectativas são as melhores, pista muito boa, muita areia, gado bom, está tudo organizado, o show bom também, né? E estou aqui com o Daniel tentando ajudar ele, receber os amigos, convido todo mundo aí do Maranhão, de fora, pessoal do Pará também, do Piauí vem muita gente, amigo nosso. E vender, vai dar tudo certo, as expectativas são as melhores. Vai concorrer também? Também. Qual a modalidade? Puxando, batendo esteira, batendo esteira para os amigos, puxando. Estamos aí juntos aí. É confiante? Claro, sempre, né? Tem que ser confiante sempre. A programação conta com competições em três categorias, além de shows musicais, durante os dias do evento. A gente está se preparando aqui para fazer um mega show, uma mega estrutura, já está começando a chegar, a estrutura de palco, a mega estrutura de som, iluminação. Também o artista Túlio Milionário, que pela primeira vez em Itapecuru Mirim, ele quer sucesso de público em todo o Brasil e tenho certeza que aqui em Itapecuru não será diferente. O Daniel da Cerâmica, ele está aí à disposição para tirar todas as dúvidas com os vaqueiros em relação à corrida da vaqueijada. A prefeitura disponibilizou para o evento ônibus e a gente vai fazer o cronograma, que a partir das oito horas da noite, da sexta-feira, no dia do show do Túlio Milionário, o ônibus começa a vir de 30 em 30 minutos até as 11 horas da noite. Então, de oito, oito e meia, nove horas, de 30 em 30 minutos, o ônibus estará se deslocando lá com os pontos de saída, lá de frente à igreja matriz e também em frente à rodoviária, para que a galera que gosta da vaqueijada venha curtir, venha se transportar com conforto e qualidade e curtir dançar muito forró com o Túlio Milionário aqui no nosso parque de vaqueijada. E já no sábado a gente também continua com a nossa festa, sábado tem forró do Xeleleu, diretamente de São Luís, para fazer um mega show, além de Paulinha Barbosa e muito agito para a galera aqui no nosso parque de vaqueijada. A melhor coisa do mundo, eu garanto, é dançar forró, beijão! A melhor coisa do mundo, eu garanto, é dançar forró, beijão!